Fala galera, tudo bem com vocês? Mano, já tá vindo aqui no canal, isso mesmo, é pra mais um vídeo aqui Então antes de mais nada, vai deixando seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações Pra vocês assim galera, não vou perder nenhum vídeo no meu canal, valeu, tamo junto naquele piquei Outra coisa também galera, passa lá nos canais, vou deixar tudo aqui embaixo, os links, passa lá, me segue lá JoãoVitorOficial05, valeu? Vai ter novidade pra vocês galera, graças a Deus, vem dando tudo certo Então espera, tenha calma, que no momento certo, na hora certa, vou colocar novidade, vai ter escada de jogador Então ó, se prepara aí que vai ter uma escada braba de um jogador mano, pô, a escada ficou muito boa mesmo E vocês vão gostar, então tenha calma que eu vou colocar o dia, valeu galera? E bora falar de Vasco aí que é o mais importante Bora começar falando aqui galera, do provável impeachment de Campello, isso mesmo Mano, ele não para cara, o Campello faz cada merda que é impressionante O Campello entra na mira da justiça, né galera? E do deliberativo mano, e fica ameaçado no Vasco No Vasco, no Vasco, está envolvido naquela polêmica do Carioca, se volta ou não volta Ao lado do seu amigo, parceiro Landim, né galera? Agora deu uma merda do cão, mano, deu uma merda do cão Mano, assim, não entendo mais o Campello Olha a merda que deu, ó Muitos estão falando que ele faltou aí, a reunião, a reunião, né? Da junta da deliberativa, né? Do dia de ontem, do dia 22 E não enviar os itens restantes da lista de sócios, mais uma vez Isso dá a entender o que, JV? Dá a entender assim, que o cara deixou a desejar Era pra ele, nessa reunião, ter ido na reunião E ter mostrado lá, né galera? A lista de sócios e torcedores Pros caras, pros caras analisarem e ver se acaba certo ou não Mas o Campello sabe, aquele cara mentindo Ele sabe que ele não tem essas provas Aí galera, ficou só em casa de boa Faltou a reunião E agora, minha irmão, a pressão é grande Os caras lá do Conselho Deliberativo Lá, Roberto Monteiro Alto de Carvalho Os caras que tem poder lá, mano Falou e tudo, que vai colocá-lo na justiça Que falou com a Polícia Federal Ah, então assim, mano Vai dar uma merda isso, papo reto E já tem gente dizendo, né? Que ele pode pegar um impeachment Que tem chance dele sair do Vasco E vou falar uma coisa assim Se o Campello tomar um impeachment E ele sair do Vasco Primeiramente, que o Vasco vai continuar a mesma merda Outra coisa O Campello saindo vai criar um cara do Conselho Deliberativo Que não vai fazer nada no Vasco Vai ficar só no poder O Vasco vai mudar nada Vai continuar a mesma merda O Campello sai E não criar um outro merda da vida Faz nada no Vasco Vai fazer besteira Então assim Dá em nada, irmão O bagulho é fazer o que? Vai ter que deixar esse presidente no Vasco A verdade é essa Esperar no final do ano Ter eleição E vá por neles Colocar lá o Levinciano Ou então Vou ser sincero Coloca o Agriano Mendes Caminho com opção Tem lá o Judubrante É teu próprio Edmundo também Quer se candidatar Então assim, cara Tem várias opções, mano Tem vários nomes bons Pra poder entrar ali como carga Ali de presidente do Vasco Mas eu acho que isso daí É uma brincadeira, mano Que o Campello fez Independente ou não Assim, se eu não gosto muito Do Conselho Deliberativo do Vasco É uma merda Mas assim Pô, ele não poderia ter faltado A reunião Pra fazer esse tumulto todo Porque já tá na polêmica do Carioca Ficou agora mais na polêmica Do Conselho Então assim A pressão vai ser grande E vamos ver aí O que vai dar agora Agora depende aí Do Alexandre Campello, né Pergunto pra vocês Vocês querem, galera Que o Campello tome O impeachment E o Vasco do Vasco É com vocês Galera, vamos falar de Lucas Ribamar Isso mesmo O Ribamar, galera O Esporte Interativo Ele deu uma entrevista Né, galera Se não me engano Foi ontem Né, pra vocês ter noção E assim, mano Nessa entrevista O Ribamar Ele falou algumas coisas Impressionantes Que surpreendeu geral Pra deixar bem claro Que eu não vou jogar ninguém Jogador do Vasco Não vou Já parei com essa palhaçada Porque eu tenho senso Do que eu faço Mas vai Ribamar diz Pronto Para lutar por vaga No time E revela que canta Música feita pela torcida Para ele Ribamar falou As seguintes palavras Galera A partir de hoje Agora Existe uma vaga Sei que todos terão oportunidade De mostrar o seu trabalho A mim cabe estar preparado Para aproveitar as oportunidades Quando elas surgirem Nunca parei de treinar Nem durante a quarentena Sei que estou preparado E que o Ramon confia no meu trabalho Estou à disposição dele Para ajudar de maneira Que for preciso Assim Pra deixar bem claro Que o Ribamar tem sim futebol Ele não é um jogador ruim, não O Ribamar tem um futebol Mas o Caminho é um craque Craque não é Mas que o futebol sim Se fosse um perna de pau Ele não teria jogado no Pirâmide Não teria jogado no Atlético Não teria jogado no Botafogo E não teria jogado no Vasco Valeu? Então assim Eu conheço o Ribamar Um cara que tem Muita força de vontade Muita dedicação Muita determinação Principalmente E muito empenho Dentro e fora de campo E muita humildade Então assim cara O que eu quero dizer É o seguinte No meu ponto de vista Para o Ribamar Se titular agora Vai ser difícil Porque o Cano Está como Titular E ele é o principal nome Da torcida do Vasco Então assim Eu acho que para o Ribamar Se titular agora Nesse time do Vasco Mano Ele vai ter que lotar muito Vai ter que melhorar Muita coisa Principalmente A finalização O Ribamar Ele é muito bom no cabeceio Mas A finalização dele Não está boa Temos que falar Cara Fazer o que Tem coisas que temos que melhorar Sempre falamos Que o Ribamar Tem que melhorar Na finalização Tem que treinar Finalização Chute fora da área Cara a cara Porque É as principais coisas Que o Ribamar Acaba se dando mal E acaba se queimando É isso Finalização é gol Na hora de matar o jogo Ele acaba se dando mal Acaba se queimando Com a torcida do Vasco Então assim Eu acho que o Lucas Poderia assim Começar a treinar A finalização Pegar um preparador físico Ou então Ou então Ele pode ficar treinando Pode ficar treinando Agora a finalização Quem sabe Né E tenho certeza Porque mano A finalização do Lucas Não é boa Tem que melhorar sim A finalização Lucão Para tu voltar com tudo E mostrar mano Tem o futebol no Vasco Né E sabendo também Que esse ano É o último ano Seu né Com a camisa do Vasco Então assim Bem provável Que ele nem fique no Vasco Ano que vem Bem provável Que o Lucas Ribamar Vai Ou para um time Da Série A Do Brasil Ou então Minha mão Pega um time Da Ásia O futuro é esse Ou vai pegar a Ásia Ano que vem Ou então Vai pegar um time Da Série A Porque eu acho Bem difícil O Ribamar Permanecer no Vasco Né Esse ano Eu acho bastante complicado Porque mano Ele acabou se queimando Sim um pouco No Vasco Mas um excelente jogador Um jogador bom sim Tem força física Né E tem tudo Para dar certo No Vasco Tem tudo Para dar volta Por cima Agora que falar Um pouco aqui Galera Sobre uma outra notícia Que galera Aqui de Reformulação De São Januário Isso mesmo Galera Nós ação Tô falando sério Já saiu do papel Para sair do papel Ao que tudo indica Já Há encaminhados Né Já Já encaminhamento Encaminhamento Isso mesmo Para tirar a ideia do papel Empresas e investidores Estão em conversas Focando a falar Tudo o que está acontecendo Ao que tudo indica Já há encaminhamento Para tirar a ideia do papel Empresas e investidores Estão em conversas Isso mesmo Galera Algumas empresas E alguns investidores Estão conversando Com o Alexandre Campelo E com a diretoria do Vasco Para tratar Sobre São Januário Isso mesmo Parece que vai ter sim Reforma em São Janu Tá bom galera As conversas voltaram Para esses camas são Se não tivesse essa pandemia É A reforma já escaria Tendo em São Januário E não teria mais jogo em São Janu É triste e complicado Então assim cara O Vasco aí Bem provável Que tenha sim São Januário Com 40 mil pessoas Tô falando sério Não é KU Esse é o projeto do Vasco Colocar 40 mil 50 mil no máximo De pessoas em São Janu Pergunto para vocês Vale a pena isso daí? Acho que vale sim Tanto que São Januário É muito escrito Muito pequeno Dentro de uma favela Então assim Complicado Mas Tudo é possível irmão Nada é possível Se fazer um projeto Maneirinho Para a NEC Seria bom para o Vasco Valeu? Tamo junto Então esse deu o vídeo Galera Pergunto para vocês Sobre essa notícia Ibama Merece ter novas oportunidades Coloca aqui embaixo Campeiro com impeachment Será que vai rolar Essa parada? Não sei Depende bastante Informação aí Sobre Performance de São Janu Que venha Se Deus quiser Então é isso aí galera Tamo junto Meus cria Vê lá o último vídeo Vou deixar aqui embaixo o link É nóis Abraçou